Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty WW2, dessa vez para falarmos a respeito de um novo evento que começou hoje mesmo chamado Blitzkrieg, começa hoje dia 17 como eu citei e vai até o dia 8 de maio, já está rolando em todas as plataformas e trouxe para a gente o maior número de novas armas que esse jogo já recebeu, são 6 de maio. 3 novas armas no total, sendo 5 delas de fogo e apenas 1 arma melee, já vamos falar mais a respeito disso, tá? Eu quero começar falando sobre uma das novidades mais legais e até inusitadas que chegaram junto com esse update, que é o mapa do Headquarters estar disponível para ser jogado agora, como um mapa de multiplayer justamente, então o QG lá que a gente pega as ordens com o Major Howard, pega nosso soldo e tira X1 etc, agora ele é um mapa jogável, porém apenas para os modos Free For All, Gun Game e Prop Hunt. Se você for lá na aba de modos destacados, você vai ver lá o QG 24 barra 7 e vai estar rodando esses 3 modos. De fundo vocês já estão conferindo aí um pouco de gameplay, o mapa não foi feito para isso, né? Mas enfim, dá para brincar, dá para jogar de boa, ainda mais que é gratuito, esse jogo precisa de novos mapas, esse já é o terceiro, se não me engano, que a Sled River está adicionando ao game e por mais que não seja para todos os modos de jogo, é bom para dar aquela refrescada e mudar um pouco o ritmo. Uma outra novidade interessante que a gente tem é finalmente a introdução do modo Ground War, né? O Guerra Terrestre, que já apareceu em vários outros codes, mas não tinha dado a cara ainda no WW2, agora ele está presente, se você for também ali na aba de playlists destacadas, você vai ver duas playlists de Ground War. Uma é a Guerra Terrestre Mochi Pitch, onde a gente vai poder, né, jogar 9 vs 9 em modos tradicionais, como TDM, Domination, Hard Point e tudo mais, e temos também o Guerra Guerra Terrestre, que é o modo War em Ground War, né? Então seria os mapas de War, só que 9 vs 9, algo que eu pedia desde o lançamento do game, eu sempre quis poder jogar War com 9 vs 9, eu acho que seria bem caótico, não testei ainda, estou louco para testar, vou jogar para ver como fica, quem sabe depois eu traga o feedback para vocês, mas está bem interessante aí as novidades em termos de modos de jogo para essa semana, na verdade para esse mês todo aí de evento de Blitzkrieg. Mas vamos então falar sobre as novas armas que chegaram ao jogo, como eu disse são 6 no total, todas elas você consegue via coleções, se você quiser, né, então você pode ir lá gastar os seus pontos de arsenal, só que todas as armas estão custando mais de 20 mil pontos ali em média, pelo que eu pude ver, então não é barato, obviamente, mas dá para você montar uma ou outra, e claro, você também pode tirar todas elas via supply drop, e o ideal, como eu sempre falo para vocês, é, se você pretende comprar elas via pontos de coleta, se você puder segurar, tenta deixar para fazer isso lá para o final do evento, porque conforme você for jogando, você vai ganhando supply drops, pode ser que nesse supply drops que você for ganhando, você vai tirando ou a própria arma, então você já economizaria 20 e tantos mil pontos de coleta, pontos de arsenal no caso, ou então você vai tirando alguns dos itens necessários para as coleções, né, pode ser que você tire o item mais caro, que custa ali 9 mil, 8 mil pontos de arsenal, e aí você vai fazer aquela coleção muito mais barato, então a minha dica é essa, não sei que você tenha muita urgência, esteja muito ansioso para jogar com as novas armas, aí ok, vai lá e gasta, mas as novas armas são, primeiro, a Itra Burst, que é uma assault de burst, né, então ela aparenta ser 3 round burst, não tenho certeza, mas aparenta ser isso, então temos que testar para ver, porque essa vai ser a primeira assault de burst que esse jogo recebe, e essas armas costumam ser, ter problemas de balanceamento, vamos dizer assim, né, em códigos passados, muitas das armas OP que a gente já teve eram de burst, eram assault de burst, então vamos testar para ver como é que essa está, temos também outra assault rifle chamada Type 5, Type 5, essa é semi-automática, então vai entrar aí na categoria da M1 Garand, da M1 a 1 e tal, né, que também costumam ter dificuldade de serem bem balanceadas, ou elas são muito fortes, ou elas são muito fracas, né, a gente já tem aí agora com essa 4 assault semi-automática, se eu não me engano, o que era algo bastante comum na segunda guerra, partindo para a próxima, nós temos a Sterling, que é uma SMGzinha, e é interessante notar o quão semelhante as armas da segunda guerra são, né, tipo, visualmente falando, elas são todas muito parecidas, tipo, eles vão colocando armas novas, mas, principalmente, essas SMGzinhas são muito, muito, muito iguais umas às outras, mas essa é uma nova que chegou para o game agora, falando, inclusive, em armas iguais, a gente tem também como novidade a M2 Carbine, né, a Carabina M2, que é, óbvio, muito semelhante à M1 a 1, Carabina M1, que a gente já tem no jogo, a diferença é que a Carabina M2 é automática, então, talvez, ela vai ser a versão automática, acredito eu, até que mais fraca da M1, né, ela deveria ser mais fraca por ser mais fácil de se utilizar, mas só testando para ter certeza. E, por último, temos uma nova sniper, chamada Type 38, Type 38, que é bolt action, mas só dá para a gente saber o verdadeiro poder dela quando jogarmos com ela, né, mas as snipers bolt actions desse jogo costumam ser bem fortes, né, o WW2 é um dos códigos com as snipers mais fortes de todos os tempos, então, acredito que essa aí também não vá decepcionar. Ah, e como eu falei, tem também, né, o taco de baseball novo, uma arma melee, o pessoal não liga muito, de qualquer forma, está no jogo. Além disso, chegaram também, claro, novos itens de personalização, né, então tem novas camuflagens, novas chaveirinhas de arma, novos retículos, essas coisas todas que vocês encontram no Supply Drops, e vai rolar, ou está rolando, não tenho certeza, um evento de comunidade, né, que é aqueles que todo mundo colabora para a challenge global, e aí, conforme as metas forem sendo atingidas, todo mundo ganha recompensas, né, vão ter recompensas que vão desde emblemas a chaveiros e tal, até chegar numa variante épica lá, eu acho que ainda não está rolando, mas se tiver, vocês procurem lá no menu do game, eu não sei exatamente qual que vão ser as challenges, se é tipo headshot, jogar partidas, matar pessoas, enfim, isso é sempre legal, porque dá prêmios grátis para todo mundo, fechado? Então é isso, esse é o novo evento Blitzkrieg, que está rolando no COD WW2, como vocês podem notar, essa é uma ótima hora para você voltar para o COD WW2, se você está sem jogar ele há um bom tempo, porque semana passada saiu um mega update, que mudou o jogo completamente em termos de gameplay, né, remodelou todo o sistema de divisões, colocou sprint infinito, muitas mudanças interessantes, que na minha opinião, deixaram sim o jogo melhor, e agora chegaram várias novas armas, um novo evento, bastante coisa mesmo, mas o Ledhammer, nesse sentido de apoio à comunidade, feedback, atualizações, está de parabéns, está dando um banho disparado em todas as produtoras, tipo, eu acho que se somar as atualizações dos últimos três CODs, não dá a quantidade de atualizações que já chegaram para o WW2 até o momento, na metade da vida útil do game. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais!